Olá, Portugal! Cheguei! Portugal, cheguei! Estamos na Praça do Comércio, lugar importantíssimo aqui de Lisboa. Aqui, durante dois séculos, os reis moravam e viviam por aqui. Vocês sabiam que essa é uma das maiores praças da Europa? Ela é muito, 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 muito grande. E também tem a vista do rio, que parece um mar, mas não é um mar. É um rio! Aqui é bem bonito e dá um sol maravilhoso! Sentei aqui no restaurante pra almoçar e aqui, diferentemente da Itália, você consegue almoçar depois das 14h, né? Porque na Itália, onde você sentava, depois das duas, só tinha petisco, não tinha mais pranzo, né? Que é o almoço. E os preços aqui, um pouco mais caros, eu achei. Eu pedi um prato bem brasileiro, porque eu tô com saudade. Arroz, feijão, picanha, batata frita, por 12 euros. E pedi também um aperol, que tá 8 euros. Lá na Itália, numa rua badalada, eu conseguia pra esses mais baratos. Então, Lisboa tá um pouquinho mais caro na corrida, mas tudo bem. E eu confesso que eu tô com saudade do frio agora. Tá quentinho, mas tá agradável, tá bem gostoso. Eu tô com saudade do frio agora. Estou com a boa rosa. 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 Estamos aqui em Cascais, que é uma cidade também de Portugal, um distrito de Lisboa, acabei de aprender e é muito, muito, muito lindo, pertinho, dá o que, uns 25 minutos. Estamos aqui, Rui e Ellen, Rui e Ellen estão me abrigando, gente, Ellen estudou comigo na FUCAAP e agora me resgatou. Gente, esse lugar é muito, muito lindo, está um frio do cão, para variar, mas aqui é muito fofinho, a gente visitou uma gruta que se chama Boca do Inferno, bem sugestivo, mas aqui é bem fundo e bem maneiro, vale a pena a visita, com certeza. Boca do Inferno Boca do Inferno Bom dia, Portugal! Deixa eu explicar um negócio para vocês, gente. Eu cheguei em Portugal na terça-feira e eu vou ficar por aqui por seis dias, ou seja, são muitos dias. Por isso, eu não estou com pressa de fazer ponto turístico, tipo, um atrás do outro, igual eu estava em Florença, em Verona, em Roma, enfim. E daí, eu não estou gravando vlog todos os dias certinho, sabe? Eu estou gravando aleatoriamente quando eu conheço alguma coisa muito, muito legal. Então, no primeiro dia, eu mostrei para vocês a Praça do Comércio, eu mostrei aquela rua, eu dei a louca aqui em Portugal e eu resolvi sair e aproveitar a vida noturna. E assim, gente, melhor cidade para aproveitar a vida noturna, tá? Então, eu fui num pub chamado Pensão do Amor, que é muito legal de ir porque era um cabaré antigamente. Fica na Pink Street, que é uma rua que era cheia de cabarés antigamente, então é muito legal. Eu não gostei muito da música de lá, mas eu acho que você tem que passar por lá. E aí, depois, eu fui para o Last, não sei como é que fala direito, que foi uma balada que só tinha música brasileira e a noite era funk, aquele dia era funk. E foi muito, muito legal. Então, assim, eu estou super baladeira aqui. Isso significa que eu acordo tarde todos os dias. Daí, ontem eu fui para Cascais, mostrei para vocês lugares lindos, Boca do Inferno, aquele lugar com pedra. Muito maravilhoso. É um pouco difícil gravar aqui em Portugal, porque venta muito e também está muito frio. E é isso. Agora eu estou indo para Belém. Vou levar vocês comigo. Hoje, na verdade, já é domingo. Eu já vou embora, tipo, quarta-feira. Então, para vocês, parece que eu estou só há um dia ou dois dias, mas não. Eu já estou aqui tem um tempo. Só que eu estou curtindo, tipo, mesmo assim. Então, por isso que eu estou gravando vídeos esporádicos por aqui. Mas, vamos lá que eu vou mostrar muito mais de Portugal para vocês. Essa é a famosa Torre de Belém. Muito bonitinha. Olha, essa é a única fábrica de pastéis de Belém. Qualquer outro pastel que você come é pastel de nata, né? Só eles podem dizer que é pastel de Belém e dizem que é o melhor, dos melhores, dos melhores. Vamos ver. Deixei o pastel de Belém de lado por enquanto e sentei num lugar aqui, bem lotado, e pedi algumas coisas, umas entradinhas. Pedi uma bebida que eu descobri aqui, que eles consideram como cerveja, mas não tem nada a ver com cerveja. E aí, depois eu volto lá para a fila de estômago cheio, porque de estômago vazio não dá para ficar naquela fila imensa já. Eu pedi um vinho do coco para provar. Eu pedi um vinho do coco para ver com cerveja, mas não tem nada a ver com cerveja. Eu pedi um vinho do coco para ver com cerveja. Considerações e comparações do pastel de Belém. Eu comi esse daqui de Belém e o da concorrência, que é o da manteigaria. Gostei mais do de Belém, apesar do outro estar mais quentinho, porque tem menos gente, esse aqui é mais, não sei, mais cremoso. Maravilhoso. 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 Olha aqui, é o LX Factory. Com certeza, se você vem a Lisboa e é jovem, principalmente, você tem que vir nesse lugar. É muito maneiro, com lojinhas, é meio alternativo e muito bonito. Cara, eu queria que pessoas tivessem aqui pra fazer foto minha, porque aqui é muito legal, muito legal mesmo. Isso aqui é uma loja só de sardinhas. Vocês tem noção disso? Eu vou entrar no negócio de sardinha, mas eu já quero comprar uma sardinha. Confesso que eu não como sardinha, mas pras pessoas que gostam, é um ótimo presente. Eu comprei, tipo, 5 pra levar pra todo mundo, porque a embalagem é linda e deve ser muito, muito gostosa. Mas além disso é diferente, né, porque é uma sardinha de Portugal, cara, apaixonada nesse lugar, sério. Muito legal, muito legal mesmo. LX Factory em Lisboa, não esquece. Bom dia, café da manhã oficial aqui em Portugal é o quê? Pastel de bacalhau. Acredita em mim, eu não sou muito chegada em bacalhau, mas o pastel de bacalhau de Lisboa é muito maravilhoso. Custou 4 euros e comprei nessa loja aqui da esquina, na reta do Arco do Triunfo, que dá na Praça do Comércio. Eu tava louca pra andar de tuk-tuk e aí eu aluguei um pra fazer um city tour, peguei em lugares que eu ainda não fui e paguei 30 minutos só. Tem de uma hora, tem de mais horas, mas eu peguei de 30 minutos pra passar em vários lugares e como eu tô sozinha, eu fiz um preço melhor, eu paguei, vou pagar ainda, né, 30 euros. Música Estou chegando aqui no Mirador de Santa Luzia, esse mirador fica na frente do castelo, mais ou menos. Daqui de onde eu tô já dá pra ver o castelo de São Jorge. E esse mirador, ele servia pra proteger o castelo, digamos assim, porque ele fica bem, com uma visão bem ampla da cidade, então eles conseguiam controlar tudo pro castelo de São Jorge. É muito, 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 muito bonitinho. Amei! Música Eu tenho 3 downloads no meu Facebook, eu tenho CDs que são 5 euros, mas eu estou fazendo hoje pra 3 euros. Música Ai, que frio! Estou no Mirador Senhora do Monte, que é o mirador mais alto de Lisboa. E frio também! Música Ele tem as ruínas pequenininhas, muitos becos, e é bem assim, você vê que é muito, muito antigo, bem bonitinho. Música Gente, minha opinião, minha opinião, eu achei que valeu super a pena pagar o tuk-tuk, porque você faz muito mais rápido que você faria a pé, porque tudo é ladeira aqui e não é perto. Então, com o tuk-tuk você vai, a moça para nos lugares e ainda explica a história, então eu gostei muito! Paguei 30 euros, meia hora. Música 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 Música